Tudo bem, Maíra? Oi, gente. Boa noite. Tudo ótimo. Muito bem. Deixa eu trazer primeiro uma informação aqui, só para ilustrar aqui a nossa conversa. Saiu a taxa de desemprego hoje. Tem um desemprego que caiu, uma das menores taxas da história. Isso aí é ajustado. Caiu para 7,5%, ajustado a 7,1%. Esse gráfico é bem impressionante. Você vê que no final do mandato da Dilma, que tinha caído muito também, depois veio a Lava Jato e a instabilidade política. Pá, pá, Temer chegou no auge aqui. Tem essa taxa do desconforto que eu achei interessante também, desse rapaz economista aqui, Ricardo Barbosa, que é um índice que mistura inflação com desemprego. A taxa de desconforto caiu ao menor nível do século. O século XXI, que começou em 2001. 10,8%. É bom isso, boa notícia. Quanto mais baixo, melhor. É isso. Eu queria trazer essas notícias aqui. E agora vamos conversar sobre essas derrotas. Não, antes, vamos falar, vamos dar um nome aos bois, né? Afinal, essas menores taxas de desemprego ocorrem durante os mandatos do Partido dos Trabalhadores à frente da Presidência da República. O que mostra que o nome do partido ainda faz sentido, né? É um partido dos trabalhadores, cuja, talvez, o principal legado que deixa para a sociedade é exatamente essa redução no volume de compressão da massa salarial. A compressão da massa salarial é um processo global que tem a ver com a financiarização do capital. O capitalismo, ele transfere o seu loco de acumulação para o mercado financeiro, onde ninguém, ou quase ninguém, ofere recursos do próprio trabalho. O mercado financeiro, ele tem uma dimensão virtual, em que ele não é operacionalizado através de uma desvalia, quando a situação está havendo no trabalho. Então, quando o loco de acumulação do capitalismo se transfere para essa dimensão financeira, você tem uma compressão no volume do total de recursos da sociedade, que é veiculado nessa dinâmica laboral. O que o partido fez na sua gestão de 13 anos anterior foi diminuir a velocidade dessa compressão, assim como parece estar fazendo nessa nova gestão. É isso aí. Mairi, você está usando a internet aí do Wi-Fi, do local? Estou usando a internet do Wi-Fi. Então, não é melhor a internet ser do próprio celular, não? Vamos tentar. Tem outro gráfico aqui também que eu queria trazer, que esse é a massa salarial. São os dados do IBGE. Teve um rapaz aí, um economista, que fez esse gráfico. Mostra que também, ele colocou um índice, 2012 igual a 100. Também teve um aumento muito forte da massa salarial real. Massa salarial real é já descontada a inflação. Sempre que tudo que tem real, depois é... Ah, e melhorou bem. Eu sei que já tem experiência. O Wi-Fi, nossa, Wi-Fi de... O Wi-Fi coletivo, que é de instituição, Wi-Fi é bom em casa, mas instituição, hotel, faculdade, universidade, sempre é ruim. O celular é bem melhor. Melhorou sempre. Então, isso é... Eu botei aqui a massa salarial real, também mostra uma melhora bem. Ao mesmo tempo... Agora, eu acho que esses dados, Miguel, eu acho que eles trazem para a gente uma reflexão, que é a seguinte. Por que que mesmo com esses retornos positivos, e no sentido da proteção dessa categoria, que são os trabalhadores, como é que isso não é colhido numa percepção mais disseminada na sociedade, pelas classes populares, né? E aí, é uma discussão que a gente precisa ter enquanto sociedade, é que essas classes populares, elas têm outros gatilhos de identificação, que não mais o meramente laboral, ou meramente classista, que dificultam que o governo colha os louros desse investimento que ele faz em conceitos como trabalhador, como classe popular. Eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que você vai me perguntar sobre as derrotas que o governo teve no Congresso, e que são muito apresentadas como uma falha de comunicação, o governo se comunica mal, ou uma falha na articulação, que é a forma como o governo tem respondido a isso, reclama do Padilha, critica o Padilha, fala que vai mudar a articulação. Mas, gente, a meu ver, não é nenhum problema de comunicação, nenhum problema de articulação. É um problema de... É um problema identitário. É um problema civilizacional. Quais são os gatilhos de identificação das classes populares hoje? O que está gerando coesão para essas classes populares? É o projeto, a emenda patriota do Eduardo Bolsonaro, que fala de opções sexuais diferentes do sexo biológico. É isso que está preocupando as classes populares hoje, talvez mais do que suas condições econômicas e de empregabilidade? É isso que a gente tem que discutir enquanto formadores de opinião. Por que essas categorias mais pós-materiais, menos relativas às condições de vida, às condições econômicas? Por que isso tem feito mais sentido para essas classes populares? E por que aqueles líderes que mobilizam esses gatilhos identitários mais relativos à família, à sexualidade, têm tido mais êxito no engajamento dessas classes populares? É, pois é. Sobre as votações de ontem, houve muito debate sobre quais são os erros do governo. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Até vou colocar aqui nos comentários, o pessoal lê o meu artigo sobre isso. foi interpretado como uma derrota muito grande do governo. Agora, o meu artigo, na minha opinião, foi uma vitória meio vazia, da oposição, que ela festejou muito, que ela precisava mostrar serviço, que ela está pronta para derrubar o governo Lula. Mas eu considero, por exemplo, a vitória que eles aprovaram o imposto sobre produtos até 50 dólares. Isso aí não é uma derrota para o governo. Vai entrar até mais recurso em caixa para o governo. E o governo não vai ficar com o ônus de ter aprovado o novo imposto. Ou seja, vai colocar aí o ônus do Arthur Lira. Outra foi a questão das fake news, que o veto do Bolsonaro continuou contra a prisão para quem publicar fake news em período eleitoral. Mas não muda nada. O veto estava valendo antes, continuou valendo agora. O TSE tem bastante instrumentos para combater fake news, tanto que combateu em 2022, com o veto e tudo do Bolsonaro, combateu. Você não pode prender. Pelo que eu entendi, que esse dispositivo permitiria o TSE mandar prender a pessoa. Mas agora, mas pode mandar tirar do ar, pode processar. enfim. E tem essa questão das pesquisas de aprovação. Eu tenho uma opinião, pesquisa é importante, mas para a população o importante é economia e bem. Não o governo está com aprovação. E tem gente que a extrema-direita também fica veiculando um discurso que as pessoas não vão para a rua para defender o presidente Lula. Eu acho isso bem ridículo, porque não existe muito essa cultura de ir para a rua para defender. Ninguém vai para a rua para defender o Macron, defender o Biden, defender mesmo o Putin, eleito com 80 e tantos por cento, você não vê ninguém para a rua para defender o Putin. As pessoas vão para a rua se entende que precisa ir para a rua, que é a necessidade, se o governo está em perigo, por exemplo, se for um processo de impeachment. Agora, até o o Nicolas Feira falou, não, agora vamos pedir o impeachment. Eu acho que isso vai ser mais um tiro no pé da oposição, porque se avançar o processo, se eles começarem a movimentar o processo de impeachment, eles vão movimentar a base de apoio do Lula. E vão, não vão conseguir, porque não tem base legal para aprovar o impeachment. Eu considero que o dispositivo de impeachment está muito desgastado no Brasil, a população está cansada desse tipo de coisa, a instabilidade, a economia estável como está, você gerar o processo de instabilidade, ou seja, destruir emprego, destruir a economia, não vejo como isso prosperar. Então, eu vejo a minha preocupação só a questão eleitoral agora, nas eleições municipais. Então, a gente pode até comentar um pouco isso, como é que você vê que está se desenvolvendo, as forças estão se organizando. A gente tem pesquisa em São Paulo, saiu pesquisa esses dias e saiu hoje de novo da Folha de São Paulo, que mostra o Boulos à frente, a data da Folha mostra o Boulos empatado com o Nunes, até um pontinho à frente, até tem um gráfico aqui para te mostrar, aqui, saiu hoje, na rejeição. Isso aí, aqui, o Boulos com 24%, Ricardo Nunes com 23%, o da Atena com 8%. O da Atena é muito engraçado, não é? O da Atena, ele só, em alguns meses, eu até me cansei já, até me cansei, em alguns meses, ele já foi para o PDT, foi para o PSB, agora está no PSDB, a presepada que ele fez para ir para o PSB, eu acompanhei, vi o vídeo, veio gente do PSB no Brasil todo, todos os governadores para o evento, a entrada do da Atena do PSB, agora foi para o PSDB, enfim, está ele aqui na pesquisa. Sobre São Paulo, eu acho interessante marcar a entrada do Pablo Marçal, nessas pesquisas, tem pesquisa que está dando ele com 10.4, e aí, é algo que estava faltando nessa eleição municipal de São Paulo, que é a extrema-direita se apresentando como tal, porque o Nunes fica nesse em cima do muro, a extrema-direita não é, a direita é tradicional, mas agora com a presença do Pablo Marçal, a gente tem a cara da extrema-direita, e ele começar nas pesquisas já descontando com 10%, eu acho significativo. Se a gente somar Nunes, mais Marçal, mais o Kim, a gente tem uma direita que está sendo muito mais engajada pelo campo extremista, com quase 40% de preferências, de intenção de voto. E se a gente soma o Boulos mais Tabata, que é um mígo, mas ainda está no campo progressista, a gente tem com 42%, com 45% esse campo mais progressista. Então, está bem dividido se a gente juntar os candidatos tentando precipitar uma ideia de segundo turno. É, vai ser vai ser emocionante essa eleição em São Paulo. Estava até comentando antes aqui. Mas eu acho que ela é significativa para a gente pensar a eleição municipal no Brasil, porque ela é muito mais nacionalizada do que são as eleições na maioria dos municípios, né? Tanto que a gente vê que os partidos que mais cresceram nessa janela partidária foi MDB e PSD do Kassab, que se caracterizam por um certo descolamento dessa dimensão mais ideológica nacionalizante e uma maior autonomia para essas lideranças locais fazerem os seus processos de aproximação para fazer política menos atrelada à verticalização partidária nacional. É. Exatamente. Vai ser muito polarizada. Agora, o Boulos tem chance de ganhar. Vai ser uma eleição difícil, mas o Boulos tem chance, porque o Lula ganhou em São Paulo. É uma temática relativamente simples para você entender as chances do Boulos. O Lula teve mais votos que o Bolsonaro em São Paulo. Imagino que em São Paulo vai ser uma polarização muito determinada pelo voto nacional. Quem votou em Lula vota em Boulos, quem votou em Bolsonaro vota em Nunes. Não acredito que o Pablo Marçal tenha fôlego para chegar. Ele tem esse 10%, ele parece com 10% na Atlas. E aqui ele está com 7%. Mas ele tem rede social muito grande, é um dos maiores coaches do Brasil. eu já vi, é uma figura, nunca vi um cara contar tanta mentira como esse Pablo Marçal. Ele é tipo o coach da mentira, ele conta histórias do outro mundo e aí ele consegue, tem gente que gosta dele, mas eu não acredito que ele tenha fôlego para bater o Nunes, que já está com uma campanha organizada. A gente está na fase pré-campanha, mas o Nunes já está fazendo campanha, tem a máquina da prefeitura. O Nunes tem o apoio do Bolsonaro, porque o Pablo Marçal está, na realidade, dividindo o voto bolsonarista, porque ele tem o apoio do militante bolsonarista, que ele se tornou o militante bolsonarista nesses últimos tempos. Ele foi mais para esse lado. Mas o apoio oficial do Bolsonaro vai para o Nunes. O Bolsonaro vai aparecer na televisão junto com o Nunes, vai aparecer os filhos do Bolsonaro, o dinheiro de campanha, os recursos partidários, vão tudo para o Nunes. Então, não acredito que ele vai conseguir o Nunes e, em algum momento, vai engolir o Pablo Marçal. Mas, de todo modo, no segundo turno, eles estão juntos. A direita sempre está juntas no segundo turno. E aí, a dúvida é se a esquerda vai estar junto também no segundo turno. porque a gente tem... Eu tinha dúvida se a Tabata ia de Nunes ou de Boulos. Só que eu acho que em função da polarização muito acentuada, o eleitorado da Tabata vai acabar sendo puxado para o governo. Parece que ela voltou contra o governo nessa questão da saidinha, que é uma questão meio emblemática. Ela não voltou contra o governo. mas aí a Maria do Rosário voltou contra a ideia de direitos humanos, voltou contra aquilo que junta o campo progressista. É, ela voltou contra essa saidinha. Mas isso aí, a Maria do Rosário votou também contra. A pessoa está calculando por que a Maria do Rosário votou contra? Será que ela é candidata a prefeito em Porto Alegre? Essa questão ainda está para ser explicada. Mas, no caso da Tabata, também, eu acho que pegou muito mal para ela, um populismo, mas é típico de quem, é típico, tanto que, no caso da Maria do Rosário, é típico de quem é candidata a prefeito. Prefeito e não quer, e tem dificuldade de explicar para seu eleitorado, porque essa questão da saidinha é uma linguagem... Isso só mostra aquilo que a gente sempre conversa, né, Miguel? Como que o campo progressista não consegue ter uma formulação minimamente unificada sobre o tema da segurança pública? Porque a formulação que foi acumulada até hoje, ela é feita à revelia das classes populares. Ela não dialoga com as preferências das classes populares. tem um problema aí com segurança pública que é gravíssimo. Eu converso aqui de vez em quando com a Jaqueline Muniz e ela é bem crítica. O governo ainda não tem de fato uma política de segurança pública. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o Flávio Dino fez alguma coisa, lançou alguns programas importantes e tudo, mas tem que é uma é uma política que tem que ter muito engajamento e mobilização constante do governo. Não é uma questão de lançar um programa né, e acabou. Não, é uma coisa Mas sabe por que que eu acho isso, Miguel? Que isso articula um pouco a questão da segurança pública mas também essas pautas de direitos civis em relação a família, a proteção da família tradicional, a questão de gênero né, por que que falta essa percepção do governo que tem que ir para dentro dessas pautas. O governo até agora ele aposta tudo na economia e deixa essas pautas em que ele sabe que não tem maioria social formada dentro dessas preferências mais progressistas né, pelo contrário a maioria social que se forma ela está muito mais tocada por uma ideia de família tradicional por uma ideia punitivista de segurança pública e o governo em vez de usar a sua estrutura para fazer essa disputa na sociedade civil fortalecendo os mecanismos da sociedade civil que engajam processos deliberativos para discutir isso discutir nas igrejas discutir nas escolas discutir nos sindicatos nas estruturas de formação de opinião o governo em vez disso ele acentra todo o canhão dele para melhorar o conforto econômico das pessoas e aí eu te pergunto as pessoas estão definindo as suas preferências pela economia? Eu não sei É, você tem razão hoje em dia a maneira como as pessoas veem a política é mais complexa não é apenas economia a questão da segurança pública a questão da mobilidade urbana eu acho que o governo tem que acordar para isso eu sou um pouco o crítico desse argumento de que o problema é comunicação eu sou da área da comunicação eu acho que comunicação não é isso as pessoas confundem comunicação com propaganda o governo tem que vender mais o que ele faz não é bem isso comunicação é uma coisa superior envolve ouvir também envolve criar instrumentos de auditoria mas o que disse Miguel o governo tem nitidez sobre o que ele quer comunicar o governo é a favor ou contra essa defesa irrestrita da família tradicional ele é ambíguo o governo é a favor ou contra qual é a relação do governo com a comunidade evangélica isso está formado já? não está porque se por um lado eles vetam os repasses oficiais as comunidades terapêuticas pelo outro ele tenta fazer aproximações muito conjunturais para que as lideranças evangélicas votem contra o veto da saidinha ah gente esse tipo não é uma questão de comunicação é que o governo não se define em relação a esses pontos é questão política mesmo é questão política e também em alguns casos de administração não é questão de comunicação tem que no caso tem que ter segurança uma coisa que eu acho que um trunfo do Bolsonaro é que ele falava realmente o que ele pensava e conseguia lá mobilizar aquela base dele extremista mas conseguia mobilizar muito a questão do senso comum é claro que isso é muito mais fácil para a extrema direita porque o que que é extrema direita o que que é extrema direita ou extrema esquerda o que que são essas soluções extremas são soluções simplificadoras de problemas complexos o problema é que essas soluções simplificadoras para problemas complexos não funcionam elas são descoladas da realidade então eu acho que nisso a extrema direita e a extrema esquerda estão à frente do governo porque elas são reducionistas e o governo precisa o PT a esquerda que tem pretensões de governar ela lida com questões complexas e precisa dar soluções complexas porque ela pode ela se apresenta como alguém que quer resolver de fato os problemas mas isso não significa que em termos por exemplo de direitos humanos não tenha que haver uma disputa a meu ver há um diagnóstico equivocado de que se nós disputarmos as preferências sociais no tocante a ideia de direitos humanos a gente necessariamente vai perder eu não acredito que se a gente chegar para a comunidade evangélica e perguntar você acha que um homossexual tem que sofrer violência exato as coisas tem que ser reformuladas e a disputa tem que ser travada exato é parte do pressuposto que existe um conservadorismo popular que muitas vezes é mais um mito do que uma realidade tanto que o povo votou no Lula votou no PT para a presidência da república quantas vezes sei lá cinco seis vezes agora são difusas e complexas as pessoas são a favor e contra a família tradicional as pessoas são a favor e contra a ideia de dignidade humana as pessoas são confusas complexas incoerentes e é nessa incoerência que a gente tem que incidir enquanto campo progressista não entender a pessoa que votou no Bolsonaro ela é fascista e aí vamos deixá-la para lá não é disputar essas ambiguidades essas reentrâncias no discurso mas a extrema direita ela tem uma vantagem porque ela ela defende bandeiras que em última instância são defendidas pelo mainstream o mainstream ele tem ele tem uma convergência com a extrema direita com a extrema esquerda não tem nada não tem nenhuma coisa o mainstream ele diverge da extrema direita e algumas questões de comportamento o mainstream ocidental o mainstream ocidental ele é liberal ele é mais liberal nos costumes do que do que a extrema direita mas a questão você vê por exemplo o namoro com o Milley com o Javier Milley o namoro do mainstream com o Javier Milley né está afundando a economia argentina os dados agora de abril mais de 30% de queda da produção industrial uma queda violentíssima no PIB né mesmo assim não está tudo bem está fazendo um bom governo quais são os dados para você medir o governo né o Lula a questão das mídias digitais quando as pessoas eu estudo bolsonarismo e as primeiras leituras sobre bolsonarismo sobre a emergência do Bolsonaro era assim ah ele sabe usar as redes a extrema direita sabe usar as redes tudo bem há uma certa há uma expertise aí que a gente precisa aprender e dialogar mais com eles para entender mas por outro lado é muito mais fácil você emitir uma mensagem difundir uma mensagem quando ela é mais convergente com o interesse dos donos das plataformas eles vão estar muito mais imbuídos é mas tentados a fazer disseminar a sua mensagem do que uma mensagem que fala por exemplo acerca dos direitos dos trabalhadores dos direitos dos marginalizados isso não está vendendo camiseta né que vende camiseta são outras coisas ser de esquerda nunca foi fácil isso já tem alguns alguns séculos Maíra então chegamos ao fim do nosso nosso conversa sempre bom conversar contigo então até a próxima beijo valeu gente boa noite um prazer tchau 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 tchau